Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e é um imenso prazer estar aqui para poder discutir com vocês sobre aspectos gerais do continente africano, sobretudo sobre a geografia do continente africano. Neste vídeo nós vamos tratar sobre as raízes do subdesenvolvimento do continente africano. Este é o quarto vídeo da série Geografia da África. Não deixe de compartilhar os outros vídeos, curtir, comentar e indicar aos seus amigos. Lembrando que este vídeo é uma parceria entre o canal do professor Ivan Claudio Guedes e o canal do professor Fabio Luiz, o canal Nossa História. Não deixe de visitar o canal e conhecer todos os vídeos que compõem esta série de Geografia e História do Continente Africano. Então, espero que estes vídeos contribuam com seus estudos. É muito comum a gente se questionar e se perguntar por que o continente africano tem tantos problemas. Onde está a raiz ou grande problema que impediu com que o continente, com que a história do continente tivesse um desenvolvimento diferente do que está aí hoje. Estamos falando do berço da humanidade. Estamos falando do terceiro maior continente do mundo. Estamos falando em uma baita diversidade cultural e inúmeras riquezas naturais. Pois bem, nestes dois próximos vídeos vamos tentar abordar um pouco mais sobre este assunto de forma com que você consiga entender um pouco melhor o que acontece e o que aconteceu com o continente africano. Bem, durante o século XV, o continente africano foi invadido pelos europeus, sobretudo por espanhóis, portugueses, franceses, britânicos e holandeses, que foram se apossando do território e dominando as riquezas naturais para comercializar na Europa. No século XVI teve início o tráfico de escravos africanos para as Américas. Os portugueses, aqui no Brasil, por exemplo, substituíram a mão de obra indígena pelos africanos escravizados. Durante o século XIX, a Europa passou por um grande período de desenvolvimento industrial. Países como Inglaterra, França, Bélgica, Holanda e Alemanha precisavam de matérias-primas para abastecer as fábricas e, para garantir este abastecimento, resolveram explorar ao máximo a África e a Ásia. Entre 15 de novembro de 1884 e 26 de fevereiro de 1885, foi realizada a Conferência de Berlim, uma conferência que impôs a divisão do continente africano entre as potências coloniais da época. Eram elas a Grã-Bretanha, França, Espanha, Portugal, Itália, Bélgica, Holanda, Dinamarca, Estados Unidos, Suécia e a Áustria, Hungria, que nós entendemos como a Alemanha de hoje. Nessa divisão, não respeitaram a diversidade étnica, as matrizes históricas e as relações sociais existentes no continente. Simplesmente, a partir desta Conferência de Berlim, que dividiu o território africano, simplesmente dividiram os espaços africanos, criando seus territórios de acordo com seus interesses. Veja como ficou essa divisão. A princípio, você tem o Congo, que ficou com a Bélgica. Aqui, nós podemos ver as colônias inglesas. Observa-se que é a maior possuidora dos territórios africanos, espalhando-se por todo o continente. Em seguida, as francesas, predominantemente no noroeste da África e em Madagascar. As colônias alemãs, as italianas, as portuguesas. Essas três pequenas áreas com os espanhóis e a abissínia, também conhecida como Império Etíope, a única região independente. Essa forma de divisão da África e a constante exploração dos seus recursos naturais e humanos, seguidos de uma intensa política violenta e de sucessivos massacres no continente, foi o que impediu com que o continente se desenvolvesse, causando uma enorme desestruturação social. Além disso, as fronteiras traçadas no continente não respeitaram as diferenças entre os reinos que existiam ou entre os grupos étnicos. Em muitos casos, essas fronteiras estabelecidas acabaram separando povos com a mesma etnia e juntando povos de etnias diferentes e historicamente rivais. Imagina a situação. Você está em sua casa e você divide o quarto com quem você gosta. No quarto ao lado está a pessoa mais insuportável do mundo, seu irmão. Aí o seu vizinho, que não tem nada a ver com a história, mas o seu vizinho resolve destruir o muro do seu quarto, juntando você e o seu irmão e separando você da sua namorada. Então, mais ou menos assim que aconteceu. Só que de uma forma não tão bacana como eu expliquei aqui. Antes da partilha da África, muitos povos trabalhavam apenas para sua subsistência com agricultura, pastoreiro, caça e coleta de frutos. Com a introdução do sistema agrícola do tipo plantation e com as atividades de mineração dos europeus, muitos povos passaram a conhecer as maravilhosas vantagens do mundo assalariado. Ou pior, escravos das empresas europeias que se apropriaram de suas terras. Imagina essa situação. Você está na sua fazenda, com a sua comunidade, chega um cara e diz que tudo agora é dele e que você vai trabalhar para ele. de graça, para que ele não te mate, como se ele estivesse te fazendo um favor. Mais ou menos isso que aconteceu. Os europeus também impuseram uma reorganização da população pelo espaço africano, já que muitas áreas de plantation e de mineração não eram povoadas e os europeus deslocaram grandes continentes de africanos para esses espaços, forçando diferentes povos a conviverem juntos. Claro que isso trouxe uma série de problemas. Bem, entenda que hoje nós trabalhamos com um conceito de desenvolvimento do ponto de vista capitalista. Um conceito de que um sistema é um desenvolvimento dentro de uma concepção capitalista como um sistema de produção, ok? Então você pode identificar diferentes indicadores econômicos e sociais sobre o continente africano. Como o IDH, por exemplo, o Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui nós podemos observar que dentro dos critérios de desenvolvimento, ou seja, educação, saúde, renda per capita, você tem grande parte dos países com indicador abaixo de 600, o que é algo negativo. De acordo com o IDH de 2014, dos 53 países analisados no continente africano, apenas 5 possuem um alto IDH, 12 possuem um IDH médio e 36 países apresentam indicador baixo. Um desses países é o Sudão do Sul, país que nasceu em 9 de julho de 2011, após anos em guerra civil. Infelizmente, é o país em que mais morrem grávidas e recém-nascidos no mundo. Aqui, 90% das mulheres são analfabetas. O país tem carência de hospitais, escolas, esgoto, iluminação, enfim, é um país com um profundo problema social. De qualquer forma, a população do Sudão do Sul é bastante positiva. Conforme as reportagens que saíram no dia de sua criação, tanto os jovens quanto os mais velhos acreditavam na força de um novo país. Vamos, então, acompanhar com o tempo. Voltando ao critério de análise, se considerarmos o continente africano do ponto de vista étnico, dos recursos naturais, de diferentes formas de viver e produzir sobre o espaço, vamos ver que o continente não é subdesenvolvido como fazem você crer. Os problemas socioeconômicos no continente africano estão justamente nos países que vivem sob um domínio ditatorial, com governos altamente corruptos que se beneficiam da miséria de seus povos. Os problemas sociais se encontram nos países em que a exploração, o uso de mão de obra escrava e as disputas étnicas pelo poder político são muito mais acentuadas. Por isso é importante analisar diferentes países do continente africano. Não dá para enxergar o continente africano como uma coisa só. Este é o quarto vídeo da série. Espero que você tenha entendido isso. No próximo vídeo, nós vamos aprofundar sobre a questão da descolonização do continente africano como forma de você compreender melhor a construção desse espaço geográfico africano. Não se esqueça, por favor, de curtir, comentar e compartilhar este vídeo. Um forte abraço e até o próximo. Conheça os diversos vídeos que temos aqui no canal. Navegue pela playlist e procure pelos assuntos que te interessam. Aqui temos vários vídeos sobre geografia, plantão de dúvidas, educação e pedagogia e metodologia da pesquisa. Não se esqueça que após se inscrever no canal, é importante que você clique aqui e clique em enviar para mim todas as notificações deste canal. Assim, toda vez que nós publicarmos um novo vídeo, você vai receber a notificação no seu smartphone ou por e-mail. Um forte abraço e até o próximo. Um forte abraço e até o próximo.